Vamos trazer essa informação da confusão de decretos. O governo do Estado publicou um decreto no começo da semana, fechando as atividades econômicas nesses dois dias e com o toque de recolher a partir das nove da noite. E o município publicou outro, abrindo as atividades hoje. A Justiça derrubou o decreto da Prefeitura. O comércio permanece fechado hoje na cidade de Teresina, não só agora pela manhã, como também à tarde, e fica valendo então as determinações do governo do Estado. Acompanhe a reportagem. O plano era abrir o restaurante nesta sexta-feira, pós-feriado. Mas, ao acordar, Edenilde soube da proibição. Eu que durmo cedo, porque a gente precisa estar cedo aqui, por conta do nosso trabalho, eu acordei hoje de manhã com o meu telefone entupido de informações, que a gente não poderia abrir hoje. E isso deixa tanta gente como a nossa equipe, os nossos colaboradores, um pouco perturbado. O restaurante fica no centro de Teresina. A empresa até poderia funcionar na modalidade delivery, mas, avaliando os custos, a opção da empresária foi dispensar 13 funcionários. Na região central, encontramos alguns estabelecimentos com porta a meia altura. Muita gente foi pega de surpresa com o aliminar da justiça, invalidando o decreto da prefeitura que autorizava o funcionamento de atividades empresariais em Teresina nesta sexta-feira. A decisão do juiz João Antônio Bittencourt Braga Neto, do plantão judiciário, saiu já na noite de ontem. A autora da ação é a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Na decisão, o magistrado considera que o fechamento busca a proteção à saúde pública e à vida das pessoas. Cita a escassez de vagas de UTI para tratamento de pacientes com covid-19 e considera que a prudência e a sensatez devem ser faróis neste momento de grave crise sanitária, inclusive para preservar a economia. O juiz estabelece multa de R$ 200 mil por desobediência à ordem e autoriza o uso de força policial para o cumprimento. Com o fechamento, prevalece a posição do governo estadual, que expediu decreto restringindo as atividades econômicas em todo o Piauí de quinta-feira até o próximo domingo. Só as atividades consideradas essenciais estão liberadas. A medida visa quebrar o ciclo de transmissão do coronavírus, reduzindo o adoecimento e a ocupação de leitos hospitalares para tratamento da doença. As consequências do fechamento, mais uma vez, são questionadas. A gente fica muito preocupada porque a gente tem nossas obrigações, que são muitas, principalmente com o trabalho que é de restaurante, que a gente tem que envolver muitos colaboradores. A gente se preocupa porque a gente se mantém dali, dá o sustento da família dali e se a gente fechar as portas, infelizmente, a gente não tem como seguir.